Olá, espero que esteja tudo bem por aí. O meu nome é Rui Tocayana, esta é mais uma edição do Isto Está Ligado e hoje abrimos mais uma caixa. Este menino é o OnePlus 8. Uma espécie de topo de gama, não muito caro e esta caixa é também aquela que qualquer um de nós irá receber se o comprar. Tem aparecido na net vídeos com aberturas de caixas especiais. O Nuno Agonia, por exemplo, foi um dos primeiros no mundo a abrir uma caixa desse tipo, mas nós, os comuns mortais, é uma coisa assim que vamos receber e é ela que vou esventrar dentro de momentos. O primeiro grande destaque é que a caixa é gigante, como aliás já vem sendo habitual aqui na OnePlus e aqui atrás também já vai dizendo ao que vem. Bom, antes de mais nada, diz que o sistema operativo é o Android, é o Android 10 com aqueles pozinhos, aquela cobertura que a OnePlus lhe põe em cima e a que apelida de Oxygen OS. Para além disso, tem também aqui uma pequena alfinetada à Huawei ao dizer que este telemóvel dá acesso fácil às apps da Google que toda a gente usa. Depois, fica-se também a saber que a cor deste equipamento é o verde, eles chamam-lhe verde glaciar e depois, este modelo em particular tem 8 GB de RAM e 128 GB de espaço de armazenamento. Há uma outra versão, ainda no OnePlus 8, que tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E eu digo esta versão do OnePlus 8 porque a família é composta por um outro membro que é o Pro, que tem algumas diferenças. Eu já falarei muito a breve delas, mas aqui atrás está uma última ótima notícia. É que ele tem um processador da Qualcomm, é o Snapdragon 865 e, a verdade é só uma, não há neste momento no mercado um processador melhor do que este. E agora sim vamos ao unboxing. E props para a OnePlus que põe aqui isto. São raríssimas as fabricantes que nos dão aqui este autocolantezinho que eu espero que facilite a manobra, ora aí está, de o tirar de dentro da caixa. Bom, depois disto, aqueles x-atos, canivetes suíços e todas essas coisas deixam de fazer sentido com esta pequena invenção da OnePlus. Bem, não diria que foi a OnePlus que inventou, mas pelo menos foi ela que pôs isto neste equipamento. E agora o momento-chave... Parecia que estava alguma coisa, mas não. Bom, o que vemos logo à partida é então o telefone virados para nós. Eu já vou ao telefone, vou tentar não o virar, para a surpresa ser a sério. Começamos talvez pelo mais importante. É o carregador. Eles até põem aqui Warp Charge. É um carregador pesado, atenção, e é um carregador de carregamento rápido, a 30 watts. Isto quer dizer que ele se despacha rapidamente a carregar a bateria. Tem uma bolsa de proteção, é transparente, embora aqui do lado também diga Never Settle, eu não sei se é muito perceptível, mas diz. E tem também um cabo normal, embora com este estilo todo, é um cabo USB normal para depois USB tipo C. A OnePlus quer ser uma espécie de Apple do Android e então tem autocolantes. Isto eu digo isto porque a Apple também põe alguns autocolantes nos seus equipamentos. Lá está, Never Settle, 8, OnePlus, também o símbolo da OnePlus. Bom, acho que é um toque engraçado que a OnePlus gosta de pôr nos seus equipamentos. Este carregador de 30 watts não é o carregador mais rápido do mercado, atenção, mas bom, um carregador de 30 watts é sempre muito bem-vindo para um telefone. E agora sim, vou tirá-lo deste embrulho e vou também, já sublinhando que ele até me parece algo levezinho. Não é muito pesado, ao que agora vou sentindo. Adorei a cor. Adorei a cor. Adorei até porque... Bem, eu posso ser um bocado daltónico ou não perceber muito de cores, mas eu não vejo aqui o verde de que a OnePlus fala. Ele parece-me muito mais azul do que qualquer outra coisa. Ele acho mesmo mesmo lindo e passo a mostrar. Eu não sei se é muito perceptível na imagem, espero que sim. Eu olhando aqui para... Parece-me que esta é a cor que eu vou vendo quando olho para ele. E francamente, não me parece que isto seja um verde, mas sim um azul, um azul até clarinho. Claro, com alguns toques de verde eu percebo, mas faz-me lembrar as praias dos trópicos. Espetacular. Bom, acerca das... De dadas, eu acho que os fabricantes de telemóvel estão finalmente, finalmente a resolver um problema. Estou aqui a tentar deixar vários dedos e a verdade é que... Não é que não apareçam de dadas, mas são muito difíceis de ver. Isto para dizer que este ano já abri a caixa e já utilizei alguns smartphones. Estou a pensar, por exemplo, no Huawei P40 Pro. Estou também a pensar num TCL muito recente, o 10 Pro, que, tal como este, parece-me ser absolutamente avessos a de dadas. Não fica aqui quase, quase nada. Estou a ver ali uma, mas pronto, não me parece mesmo nada preocupante. Mais uma vez, a OnePlus está de parabéns. E este telefone é mesmo bonito. Eu vou já ligando, mas quero também sublinhar que são vários os aspectos que separam. Este OnePlus 8 da versão Pro, nomeadamente no preço. Este custa menos 200€ do que o tal Pro. E também uma das diferenças está, precisamente, a dizer-me Hi there. Que é como quem diz, estás bom? E essa diferença é, então, o ecrã. Este tem uma taxa de atualização de 90Hz. O Pro tem uma taxa de atualização de 120Hz. É também um pouco maior, diga-se. E tem também mais uma ou outra nuance de que vou falando ao longo deste vídeo. Mas vou também já dizer uma coisa. A diferença entre os 90Hz e os 120Hz não é, assim, um dado muito importante. É evidente que será ainda mais suave. Por exemplo, nas transições, andar para cima e para baixo, em menus... Sim, será ainda mais suave, mas deste para os de 60Hz já se nota uma diferença considerável. Francamente, se é só por causa disso, não vale a pena estar a ir para aquele ecrã. Ainda sobre o ecrã, quero dizer que, em termos de margens, aqui à volta dele, não me parece que sejam muito gordinhas. Está muito bem nesse campo. E depois dizer também que ele tem um ecrã curvo nos lados. Bom, hoje em dia já outra coisa não seria de esperar num telemóvel deste preço. Mas a verdade é que tem e isso dá-lhe logo outro aspecto. O que também tem é uma película protetora. Eu confesso, eu não sou rapaz para usar películas protetoras. Portanto, não fiquei assim, extasiado com isto, porque depois também dá aqui um efeito ao toque, assim, que eu não acho muito interessante. Mas, para quem prefere ter essa proteção extra, é bom que até já venha vinda de fábrica, porque assim há menos aso, erros e fica bem posta, como está esta. Portanto, menos mal. O ecrã do OnePlus 8 é AMOLED, Full HD+, e já agora falo de uma diferença que podia ter falado antes, quando falei da memória entre os dois modelos, entre o 8 e o 8 Pro. É que a memória RAM do 8 Pro, não vou entrar em nada muito técnico, mas vou deixar só esta frase, é mais avançada do que aquela que está no 8 simples. Voltando ao ecrã, tenho muita pena que, face ao OnePlus 7T, ou seja, face à geração anterior, este telefone tenha perdido aqui uma característica. Nesse equipamento, era no topo do telemóvel que estava além das selfies, ou seja, o ecrã ia de alto a baixo, e não é isso que acontece aqui. Aqui estamos a falar de uma espécie de passo atrás. Ele tem uma lente das selfies, aqui em cima está bastante encostada ao lado esquerdo, é verdade, mas tem uma lente das selfies com este furinho no ecrã. E esta é a minha deixa para falar da lente das selfies, esta que está aqui assim a olhar para mim. Ela é desenvolvida pela Sony, é um sensor da Sony de 12 megapixels, com uma abertura máxima de 2.45. Ora, este é um número que não deixa ninguém de boca aberta. Atrás, o 8 e o 8 Pro, são máquinas bem diferentes. Aliás, eu direi que é justamente pelo campo da fotografia, claro que há outras diferenças, mas é justamente pelo campo da fotografia que quem estará interessado num ou noutro modelo, se vai de facto decidir por um ou por outro. É que este tem algumas escolhas que eu direi que deixam a desejar por parte da OnePlus. Nomeadamente, há uma que me incomoda a sério, que é o facto de ter uma lente macro em vez de uma lente telephoto. Ou seja, esta lente macro que aqui está é para tirar fotografias a curtíssimas distâncias. Estamos a falar a milímetros. E a utilidade desta lente, neste telefone e noutros que também têm optado por este caminho absolutamente esdrúxulo, estúpido, errado, deixa muito a desejar, porque uma lente zoom seria muito mais útil do que 10 lentes macro. Eu não consigo perceber, a não ser para deixar essa tal lente zoom para um modelo mais avançado. E esta é a tal diferença. Mas eu não consigo entender a escolha de uma lente macro para uma espécie de topo de gama como este. É verdade que há um modelo Pro, é verdade que esse modelo Pro, claro que não tem a lente macro. Podia, se fosse assim tão boa, é evidente que a OnePlus até tinha incluído essa lente no Pro. Mas é evidente que não é boa, é evidente que aquilo não serve para nada. É só para as marcas dizerem, ah, este telemóvel tem 3 ou 4 câmaras principais. Tudo bem, mas a verdade é que a utilidade que essa lente tem é quase, quase zero. Bom, agora que já me libertei de toda esta irritação acumulada, volta a uma frase que eu penso que disse e que reflete de facto também aquilo que eu penso. É que depois ele tem outros dois sensores que melhoram muito, nivelam muito esta equação. Tem então o sensor principal, desenvolvido pela Sony, que é de 48 megapixels com uma abertura máxima de 1.75. E depois tem também um outro sensor, muito elogiado, que é a lente ultra grande angular, que tira fotografias com um grande campo de visão. Neste caso são 116 graus. É uma lente muito útil, tanto dentro como fora de casa. Depois, também há que sublinhar que através do sensor principal ele grava a 4K 60 frames por segundo. Portanto, tirando a tal opção, eu não vou voltar ao tema, mas tirando a tal opção errada, que é a lente macro, ele no campo fotográfico parece ser muito bom. Não quero com isto dizer que ele é o melhor dos smartphones a tirar fotografias. Atenção, não é nada disso. Mas pronto, que satisfaz, isso satisfaz. Assim como satisfaz a inclusão de algumas coisas, como é o caso do NFC, do Wi-Fi 6, do Bluetooth 5.1, do facto de ser 5G e também até de aqui, nesta ranhura, haver espaço para dois cartões sim. Ou seja, pode ter dois cartões de telemóvel neste equipamento. Destaque também para a bateria, que é de 4300 mAh e que, graças a este carregador de 30W, consegue ir dos 0% aos 100% em cerca de uma hora. O que ele não tem é carregamento sem fios. Esse é mais um dado, mais uma característica interessante que ficou reservada para o 8 Pro. Agora vou configurá-lo, vou usá-lo durante uns tempos e depois regressarei aqui para dizer que tal. E por isso mesmo não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão subscrever. Também de deixar um gosto, se gostou desta primeira abordagem a este equipamento. e também de usar a caixa de comentários. Se quiser deixar alguma sugestão para eu testar ou se quiser deixar algum comentário, por favor, é para isso mesmo que ela aqui está, aqui embaixo. De resto, despeço-me, um abraço, até muito breve.